Para iniciar o nosso brinco de crochê, iremos precisar linha princesa e agulha número 5. A gente vai iniciar, então, com 10 correntinhas. Começando o nosso nozinho. E mais 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fizemos, então, 10 correntinhas. Fechamos o círculo com um ponto baixíssimo. Terminado o nosso círculo, a gente vai subir com três correntinhas. Uma, duas, três e quatorze pontos altos. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Dois, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fechamos com quatorze pontos altos. Aí, fechamos aqui o nosso leque, né? Agora, a gente vai virar o nosso leque e vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Como agora a gente vai intercalar um ponto alto e uma correntinha, eu faço agora mais uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, vou agilizar aqui pra não ficar muito demorado. Até o final a gente vai fazendo uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e agora, a última correntinha e o último ponto alto. E assim a gente vai abrindo o nosso leque. Giramos ao contrário novamente, e vamos subir agora com três correntinhas. Uma, duas, três. Pulamos aqui na próxima correntinha. E fechamos. Uma, duas, três correntinhas. No próximo pontinho, fechamos. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos aqui, e fechamos com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos aqui, e fechamos com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Fechamos embaixo com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E fechamos com ponto baixo. E faremos assim até chegar no finalzinho do nosso leque. Deixa eu botar essa linha no chão, que fica melhor pra me puxar. Então, vamos lá. Terminando aqui, uma, duas, três, fechamos com um ponto baixo. Uma, duas, três, viemos aqui, ó. Tá vendo como tá abrindo o nosso leque agora? Agora, uma, duas, três, nesse buraquinho, fechamos com um ponto baixo. Uma, duas, três, e fechamos com um ponto baixo. Novamente aqui, a última correntinha, fechamos com um ponto baixo. Agora, olha só como é que já dá o formato do nosso brinquinho. Giramos o nosso leque novamente, e agora a gente vai fazer... Dois pontos baixos, pra fazer o nosso acabamento. Subimos três correntinhas, voltamos aqui dentro do buraquinho, e fechamos o... O nosso carocinho em cima, mais dois pontos baixos, e fechamos aqui. Agora, mais dois pontos baixos no próximo argolinha. Subimos três correntinhas, fechamos aqui embaixo, com um ponto baixo... Um ponto baixíssimo. Mais dois pontos baixos, mais dois correntinhas dentro da argolinha. Pulamos pra próxima argolinha, dois pontos baixos. Três correntinhas. Fechamos aqui embaixo com um ponto baixíssimo. Mais dois pontos baixos na mesma argolinha. E tá formando aqui o nosso carocinho, olha. Faremos assim até terminar o nosso leque. Dois pontos baixos. Sobe três correntinhas, fecha aqui embaixo com um ponto baixíssimo. Dois pontos baixos, pulou pra próxima argolinha, mais dois pontos baixos. Sobe três correntinhas, fechou aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazendo até o final assim. Dois pontos baixos, sobe três correntinhas, fecha aqui embaixo com um ponto baixíssimo. Faz mais dois pontos baixos e vai pulando pra próxima argolinha. Sempre assim até o final. Tchau. 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 Esse é a parte final do nosso brinco, gente. Já é o acabamento, tá? Acho que desfiou aqui. Peraí que eu vou desmanchar a linha escapuliu. Dois pontos baixos, desculpe, pulou pra próxima argolinha, dois pontos baixos, sobe três correntinhas, fecha aqui embaixo, ponto baixíssimo. Aqui na mesma argolinha eu continuo dois pontos baixos, né? Pulo pra próxima argolinha e faço dois pontos baixos, subo três correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo aqui, fazendo sempre meus carocinhos. Gente, já tô fazendo, finalizando aqui o meu brinco, tá? Mais dois pontos baixos, pulo pra próxima argolinha, dois pontos baixos, subo três correntinhas, fecho aqui embaixo com um ponto baixíssimo, mais duas argolinhas. Já tô terminando, gente. Viu como que é fácil fazer esse brinco, gente? Gente, ó, e rapidinho vocês fazem. Subo três correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Aqui, de um bolo. Duas correntinhas. Três pontos baixos, ou três correntinhas, desculpa, gente, que eu já tô confundindo. Três correntinhas, fecho com um ponto baixíssimo. Escapulindo minha agulha toda hora com essa linha. Terminando, dois pontos baixos. Então, gente, aqui finalizei meu leque, eu corto a linha aqui. Olha. Aqui, essa linha aqui que sobrou, eu pego um fósforo e dou uma queimadinha nas pontinhas dela pra não desfiar. Então, tá feita a nossa primeira parte do nosso brinco, que é esse leque. Agora, gente, vamos para essa parte de cima aqui, ó. Esse circulozinho aqui, ó. Tá tudo pra ver aqui? Essa partezinha. Então, vamos lá. A gente faz o círculo novamente. Agora, a gente faz com de seis a sete correntinhas. Então, fiz aqui, comecei duas correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Eu acho que seis ainda vai ficar apertado, vou jogar mais um pouquinho. Vou colocar uns oito pontos pra gente fechar esse círculo aqui. Oito. Aí, gente, vocês olham do jeito que vocês acham que fica melhor. Se vocês acham que gosta do círculo mais apertadinho, faz menos correntinhas. É porque eu gosto de deixar ele um pouco mais folgadinho. Então, eu fiz aqui oito correntinhas pra iniciar o nosso círculozinho aqui, ó. Esse aqui. Vamos lá. Subimos três correntinhas. Vou colocar mais uma, quatro correntinhas, porque vai representar uma correntinha a mais. Os três pontos representam como se fosse um ponto alto e mais um quarto ponto, uma correntinha. Porque a gente vai intercalar aqui um ponto alto com uma correntinha. É realmente, gente, o oito correntinhas vai ficar um pouco larguinha. Então, se vocês quiserem, pode diminuir. Vou colocar seis pontos, mesmo como eu costumo fazer. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos. Fecho aqui com ponto baixo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três, mais um ponto, mais uma correntinha. Fica quatro correntinhas aqui nesse início, pra gente subir. Né? Pra gente fazer a virada do ponto. Subo. Um ponto alto e uma correntinha. Vou rodear todo o meu círculo com um ponto alto e uma correntinha, completando treze pontos altos. Vamos lá. Um ponto alto e uma correntinha. Um ponto alto. Um ponto alto e uma correntinha. 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 Deixa eu ver quantas correntinhas. Já fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dez pontos altos, uma correntinha. Onze pontos altos, uma correntinha. Doze pontos altos, uma correntinha. Treze pontos altos, uma correntinha. E fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Fechamos o nosso círculo. Ó. Tá vendo? Nossa primeira etapa aqui. Agora, a gente vai fazer o acabamento dele. A gente sobe aqui, o carocinho em cima, igual eu fiz o final desse brinco aqui. Lembra, gente? O carocinho que eu fiz aqui, nós vamos fazer aqui. Subimos três correntinhas, fechamos aqui no pezinho. Com um ponto baixíssimo. Pulamos pro próximo ponto. Uma, duas, três correntinhas. Fechamos com um ponto baixíssimo. Pulamos a próxima argolinha aqui, de novo. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Fecho aqui. Então, vou agilizar aqui, gente. Vocês já entenderam como que faz essa parte, né? Subiu três correntinhas, fechou o carocinho. Aqui já estou finalizando, gente, o meu circulozinho de crochê. O último pontinho. A linha deu uma desfiada aqui. Pronto. Terminei. Já posso cortar a minha linha. Aqui, gente, está essa partezinha. Aí, o que vocês vão fazer depois de juntar isso aqui para unir o brinco. Nessas lojas de bijuteria ou armarinho, vocês compram umas argolinhas aqui, ó. Aí, pega um alicatezinho de ponta e coloca. Eu coloquei aqui essa pedrinha, ó. Encostei uma parte aqui com argolinha e essa parte de cima unir. E aqui em cima, vocês podem colocar esse ganchinho aqui. Eu tenho outras opções também para vocês colocarem o brinco, pendurar. Eu tenho aqui outra ideia também, que eu fiz esse branquinho aqui com pérolas, ó. Vocês podem colocar esse aqui com pérola também, ó. É o mesmo modelinho que eu acabei de fazer, do rosinha. E esse aqui, eu coloquei pérolas dentro da linha. Eu coloquei... Fui tecendo a pérola dentro do próprio brinco, olha, gente. Fica bem legal. Esse aqui, eu usei a linha princesinha. Ficou mais delicado. A princesinha brilha, né? Tem um fiozinho prata. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã, eu vou fazer outro modelinho de brinquinho para vocês e vou postar aqui no canal para vocês aprenderem. Olha só. Esse brinquinho aqui, a gente pode aprender também amanhã. Então, ative as notificações aí para vocês receberem de primeira mão as novidades do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.